Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Manhã de domingo, 2 de maio, e eu tô aqui pra gravar o Eli Responde Pra Vocês. Lembra que eu deixei um post na minha comunidade, né? Pedindo a vocês que me enviassem perguntinhas pra gente tá conversando, né? Pra eu tá tirando as dúvidas de vocês, pra saber o que vocês gostariam de saber sobre mim também. E é com enorme alegria que eu tô aqui hoje pra gravar pra vocês, tá bom? Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Então, vamos lá pra primeira pergunta. A primeira pergunta quem fez foi a minha amiga Fabi Dicas. Um beijo, Fabi! Obrigada pela sua participação. A pergunta é, qual foi o maior desafio que enfrentou no canal? Sua família te apoia? Você recebe seu pagamento todo mês? O que mais gosta em gravar vídeos? Beijos! Bom, então vamos lá. Ela fez três perguntas, né? Qual foi o maior desafio que enfrentou no canal? Bom, na minha opinião, gente, o maior desafio que eu encontrei foi quando eu passei por aquele problema com o celular, lembra? Que tinha pouca memória, todas as vezes que eu ia enviar vídeo, não enviava. O pipé tava quebrado, o celular caiu, trincou a tela. Eu fiquei muito limitada. Então, eu achei que foi um desafio pra mim, sabe? Porque, na realidade, se eu fosse ver tantos problemas que eu vinha enfrentando, né? Em questão de gravar vídeos, por não ter algumas ferramentas e tal, eu teria desistido. Mas não, eu me manti firme. Foi uma época que eu mais quis gravar vídeos, sabe? Não que eu não queira hoje, porque eu sou bem dedicada. Mas, essa época foi difícil pra mim, gente, porque eu tinha que desinstalar o WhatsApp, desinstalar aplicativo do banco, tudo. E eu não consegui enviar os vídeos. E aí, eu passei uma fase, assim, bem desafiadora pra mim, viu, Fabi? Sua família te apoia? Sim, todos da minha família me apoiam, graças a Deus. Eu tenho um resultado positivo. Você recebe seu pagamento todo mês? Não, gente. Quem trabalha com o YouTube aí e também tem um canal monetizado vai me entender. A gente, pelo menos eu, né, que tenho um canal pequeno, eu não recebo todo mês, tá? E o que mais gosta em gravar vídeos? Eu, ó, bom, são duas coisas que eu amo fazer. Eu gosto de gravar vlog, compartilhar o meu dia, a minha rotina, né, as coisinhas que eu recebo. Eu amo fazer isso. E eu gosto de gravar vídeos de customização, decoração, sabe? Essas coisas, vocês já me conhecem, né? Então, tá aí, respondidas as suas perguntas, família Fabi. A segunda pergunta é da Bruna Souza. Bruna, beijo. Obrigada pela sua participação, amiga. Oi, você está gostando da repercussão do canal? Muito, gente, muito mesmo. Eu sou muito grata a todos vocês que sempre estão aqui me acompanhando, deixando like, deixando comentário, compartilhando os vídeos. As pessoas novas que estão chegando também, eu tô muito feliz, viu? Beijo pra você, querida. A minha amiga Ramona Teixeira. A pergunta é, amiga, qual o seu maior sonho hoje em relação ao YouTube? Bom, o meu maior sonho em relação ao YouTube, eu gostaria de viver somente do YouTube, porque eu amo fazer isso. Não que eu não goste do meu trabalho, né, gente? Eu amo meu trabalho, é de onde vem o meu ponto de cada dia, né? Só que eu amo o YouTube e eu gostaria de trabalhar somente com o YouTube, mas não dá por enquanto, né? Porque eu não recebo todo mês e não dá pra atender as minhas necessidades com o que eu ganho aqui no YouTube. Mas eu gostaria muito de trabalhar somente com isso, sabe? Com plataformas digitais. Bom, gente, é muito maravilhoso ver aí o desenvolvimento das crianças que a gente acompanha desde o berçário, né? Pra quem não sabe, eu trabalho em uma creche escola, esses dias mesmo eu tava conversando com outra amiga de trabalho e falei Poxa vida, aquela criança já tá com 14 anos, eu cuidei dela no berçário, sabe? A criança chega ali um bebezinho, né, que precisa de ajuda pra mamar, que a gente segura a mamadeira, que pega ela no colo E aí ela vai criando a sua própria independência, começa a dar os primeiros passinhos, aprende, né, a coordenar com a tesoura Quando você tá lá no jardim e começa a ser alfabetizado, então a gente vê a evolução da criança, sabe? E isso é muito prazeroso pra gente. Eu sou auxiliar de sala, então eu me sinto muito lisonjeada de poder fazer parte da vida dessas crianças, né? Então é isso, primo. A Laura Poleto Beijo, Laurinha, obrigada pela sua participação Amiga, quero saber como você organiza a sua semana, todos os seus afazeres Beijos, amo você, também amo você, Laura, saudades Bom, gente, eu vou fazendo todo dia, eu sempre tô compartilhando aqui, né? Todo dia eu vou fazendo uma coisa ou outra, eu não deixo acumular Mas também, o dia que eu não estou bem, eu deixo, sabe? Mas eu vou fazendo, eu não deixo acumular Aí tem um dia que eu vejo que precisa muito, aí eu faço aquela faxina pesada, né? Eu, a Eduardo, o Shell, todo mundo coopera aqui E o bom, gente, é, e o importante é, quando toda a família se envolve nesse trabalho, sabe? Ajuda de alguma forma Desde que recolha um lixo pra você Que limpe um fogão, que lave uma louça, sabe? Isso faz a diferença, então isso é muito importante A próxima pergunta é da Sara Souza Sara, beijo Obrigada pela sua participação A Sara falou assim Oi Eli, já visitou a igreja da CCB? Se sim, você gostou? Assiste os cultos online com seu esposo? Manda beijos, Deus vos abençoe grandemente Quando tudo passar, quero conhecer vocês Que linda, Sara, também Quero conhecer vocês, amor Então, Sara, ó Gente, pra quem não sabe Eu acho que eu nunca comentei isso no canal Eu sou da Igreja Adventista da Promessa E o Wagner é da Congregação Cristã no Brasil Então, quanto à sua pergunta, Sara Eu nunca visitei a igreja da CCB E se eu assisto os cultos online com o Wagner Às vezes, agora mesmo, agora pouco Eu tava ouvindo aqui A pregação é muito linda E é muito bom a gente ouvir a palavra, né? Beijo pra você Você pediu pra eu mandar beijos Eu gosto muito de falar com você, viu, Sara? E é isso, meus amores Então, vamos pra próxima pergunta Que é da Oxilene Alves Oi, amiga Se você pudesse escolher um país pra conhecer, viajar Qual seria? Com certeza Paris, né? A França Gente, eu sou apaixonada na Torre Eiffel Meu sonho é conhecer aquele lugar Mas Deus proverá, né, gente? Lutemos para isso A próxima pergunta é da minha amiga Esther Matos Beijos, Esther Obrigada pela sua participação Bom dia, amiga Como é a sua experiência como youtuber? Para aqueles que desejam ser youtuber Qual é a motivação para iniciar o canal? Fica com Deus, querida Amém Fique com Deus também Então, Esther A minha experiência é maravilhosa Eu amo estar aqui com vocês Amo a conexão que a gente tem Amo receber esse carinho, sabe? É maravilhoso Quando eu tive operada, sabe? Fez a diferença o carinho de vocês Não que as outras fases não fizeram Mas quando eu estava operada A gente fica um pouquinho mais sensível, sabe? E aí eu pude ver a preocupação de vocês comigo Então acrescentou muita coisa boa na minha vida, sabe? E, gente, para aqueles que desejam ser youtuber Qual é a motivação? Comece Comece com o que você tem Da mesma forma que eu comecei com o que eu tinha Como eu falei para vocês Eu não tinha equipamentos Não tinha editor Agora que eu tenho um editor, né, gente? Que depois de quatro anos de canal Que eu tenho um editor Mas eu comecei com um editor gratuito Eu comecei sem iluminação Somente com o celular Hoje eu ainda tenho um editor Tenho tripé, tenho microfone, né? As coisas vêm com o tempo Mas comece com o que você tem Você pode fazer melhor Nas condições que você tem Até que você possa fazer melhor ainda Então comece, tá bom? Essa é a minha motivação para vocês Que querem iniciar o canal Aqui a plataforma é livre Tem espaço para todo mundo Então inicie Comece desde já com o que você tem Não fique esperando Ah, se eu tiver isso eu vou começar Se eu tivesse aquilo, não Inicia com o que você tem Que você vai tomar gosto E as coisas a gente vai conquistando aos pouquinhos Entende? Eu acabei de falar para vocês agora há pouco Do desafio, né? Que eu tive Se eu fosse ver obstáculos Eu teria desistido Quando eu fiquei com aquela limitação Do meu celular, lembra? Então eu não desisti Estou aqui até hoje Para a honra e glória do Senhor Vamos lá Eu estou vendo aqui as perguntas No celular do Wagner A próxima pergunta é Da minha amiga Dorothy Oliveira Beijo Dorothy Obrigada pela sua pergunta querida A gente tem uma amizade muito grande Bom dia amiga Gostaria que nos contasse Como quis trabalhar em escola Beijos e obrigada Então gente Eu passei no concurso Para serviços gerais Aí eu já fui Já fui trabalhar na escolinha Depois trabalhei um tempo também Na No posto de saúde Porque eu sou técnica em enfermagem Estava precisando de técnica lá Eu fui cobrir Umas férias Depois Estava precisando de De pessoas para trabalhar na creche Aí me enviaram para a creche E eu estou lá até hoje Eu estou na CEMEI Desde 2008 Eu prestei o concurso em 2007 Eu trabalhei Acho que dois meses na escola Depois trabalhei Acho que um mês no posto Depois fui para a CEMEI E estou lá até hoje E eu amo trabalhar lá Viu gente A minha amiga Natália Mazuki Natália Beijo para você querida Obrigada pela sua participação E pela sua pergunta Amiga Gostaria de saber Se hoje em dia Você se arrepende De ter feito laqueadura Se pudesse voltar atrás Teria deixado de fazer Para ter mais filhos futuramente Amiga Eu não arrependo Porque assim Eu sempre tive um pensamento Que eu queria ter dois filhos E assim Deus me presenteou Com os dois filhos E aí com 26 anos Eu já tinha feito laqueadura Eu não arrependo Eu não arrependo Porque como eu disse Eu sempre tive planos De ter dois filhos Então E sobre eu ter mais filhos Que nem no caso O Wagner não tem nenhum Mas o Wagner Ele não Não me cobra isso Sabe A gente casou Ele casou ciente Comigo Que eu nunca ia poder Dar um filho para ele Porque eu já passei Por esse procedimento Então está tudo bem Quando as coisas São bem conversadas Então está tudo certo Então não me arrependo E não Se eu pudesse voltar atrás Mesmo assim Eu teria operado A minha cunhada Vanessa Fiderici Beijo Van Beijo para você Obrigada pelo seu carinho Pela sua participação Boa noite Gostaria de saber Como consegue Driblar as dificuldades E as adversidades Que surgem Como manter o equilíbrio E principalmente O otimismo Bom gente A gente que está exposta Aqui na internet Quem trabalha com internet Sabe do que eu estou falando Ora ou outra A gente passa por situações Que não é tão agradável Recebe algum comentário Alguma crítica destrutiva E por aí vai Eu já fui Já fui atacada Aqui na internet Nem tudo eu comento Com vocês Porque eu não gosto De ficar passando problemas Mas assim Eu tento pensar assim Como eu falei Em vídeo para vocês O meu propósito aqui É compartilhar coisas boas Coisas que vai agregar Positividade para vocês Aí vem uma pessoa Que nem me conhece Posta lá Que eu sou isso Que eu sou aquilo Então eu sei Que eu não sou aquilo Eu trabalho assim Sabe com a minha cabeça Eu sei que eu não sou aquilo E eu não estou aqui Para discutir Para debater com ninguém Eu simplesmente Apago o comentário E vida que segue Se a pessoa tentar Me provocar de novo Me denigrir a minha imagem Eu vou lá e bloqueio Mas eu ainda não precisei Bloquear ninguém Somente excluir o comentário E eu coloco na minha cabeça Eu não sou o que ela está falando Eu sei Que a minha consciência Que me guia Deus conhece meu coração Eu não sou Então não tem porquê Eu ficar triste É claro Que tem certos comentários Que abala a gente Somos seres humanos Corre sangue nas minhas veias A gente sente Mas sentir é normal Mas não pode deixar isso Se estender Por muito tempo No nosso coração Então é isso que eu faço E finjo demência Viu, Vã? Fazer igual você fala Fingir demência A gente tem que fingir demência E tocar a vida Porque se a gente fosse abater Com tudo que a gente ouve De opinião contrária A gente não caminha Então é isso Fabiano Oliveira Fabiano Beijo pra você Querido Obrigada pela sua participação Qual a sua opinião Sobre o minimalismo? Eu acho Uma ideia bacana Viu? Sobre o minimalismo Admiro muito Quem segue essa linha Mas eu, Fabiano Vou ser sincera Eu não Na minha vida Eu não aplico minimalismo Porque eu gosto De muita decoração Gosto da casa Com bastante móveis Pra poder enfeitar Sabe? Só que eu acho Muito legal A ideia do minimalismo Sim A minha amiga Rose Melim Rose Obrigada pelo seu carinho Beijão, querida Oi, amiga Você conheceu Alguma amiga Através do YouTube? Olha, gente Eu conheci uma pessoa Do YouTube para a vida Conheci pessoalmente Que foi a Maida A Maida é uma querida Inclusive, Maida Beijo pra você, querida Só que eu tenho Várias amigas Uma é você, Rose Tem a Natália Mazzucchi também Tem a Ramona Teixeira Que a gente Pegou uma amizade Muito linda Através da internet A Dorothy E a Fabi O Alain, meu cunhado também Que é do YouTube O Alain, mas é meu cunhado E é isso, gente Conheci muitas pessoas legais Indiretamente ou diretamente Porque algumas Só pela internet Mas a gente tem uma amizade Bem próxima E tive a honra De conhecer pessoalmente A Maida Tá bom? Agora o Alain Meu cunhado Ele perguntou assim Boa noite Eu gostaria de saber Se você gosta Ou já ouviu falar Do treino livre Aqueles que não precisam De academias Alain, eu acho muito bacana Viu? Principalmente Quem não tem condições De frequentar uma academia Então eu acho muito legal Já ouvi falar assim Você mesmo já comentou comigo O Alain É uma pessoa incrível Bem motivador E eu acho muito legal Viu, Alain? O Elias Meu cunhado Perguntou Elias, beijo Obrigada pela sua pergunta Se tivesse oportunidade De se mudar Para uma outra cidade Qual seria? Porque a escolha Gente Meu sonho É morar numa cidade maior Eu sempre tive Essa vontade Já tive oportunidade De ir Mas na época Eu tinha meus filhos Pequenos Então não quis arriscar Porque eu acho Que uma cidade grande Para filhos pequenos É mais complicado Mas hoje Que meus filhos Estão, né Aí, graças a Deus Criados Entre aspas Já estão A Eduarda tem 21 O Shelton vai fazer 14 Então eu não tenho Esse medo mais Se fosse para mim ir embora Assim Em questão Risco a gente corre Em todo lugar, né gente? Mas Hoje eu tenho vontade Sim Se surgisse uma oportunidade Eu Eu iria sim Para Para uma cidade maior E aqui A cidade que eu escolheria Seria Americana Eu gostei muito De conhecer a Americana Então era para lá Que eu queria ir Viu, Elias? Será que foram Essas perguntas Só, gente? Espera aí É Foram essas perguntas Então, gente Está aqui as respostas Com muito carinho Para vocês Espero muito Que eu tenha sanado As dúvidas Aí de vocês Qualquer dúvida Se alguma coisa Eu deixei de falar Me pergunta aqui Nos comentários, tá? Que eu vou responder Vocês com muito carinho Agradeço as pessoas Que me enviaram As perguntas Tá bom? E eu fiz esse vídeo Com muito carinho Que eles cheguem Até vocês Com muito carinho também Vou finalizar esse vídeo Por aqui Deixa aí o seu like Para o YouTube entender Que o vídeo é bom E recomendar para outras pessoas Compartilha esse vídeo E me segue no Instagram E se inscreva aqui no canal Para fazer parte Dessa nossa linda família Mil beijos Abençoada semana A todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau